Outra coisa que eu quero falar para vocês também, o acabamento com verniz, tá? Essa aqui, ela está com acabamento de verniz, eu uso esse verniz aqui, ó, é o verniz metálico da Colorgin. Em cima da pátina cera, eu só uso verniz spray, eu não uso verniz base água, eu não passo verniz com pincel em cima da minha pátina cera, nem laca chinesa, tá? Nada, 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 só uso verniz spray, tá? E o que eu mais gostei, que deu mais efeito, foi esse aqui, ele dá toda a vida para as nossas pátinas cera, tá? Todas as minhas peças, elas têm esse acabamento, com esse verniz, e o meu microfone caiu de novo. Ele não quer ficar comigo hoje não, Chico? Não, 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 eu quero ficar de broca. Ó, todas as minhas peças têm esse acabamento, desse verniz spray, que é o metálico da Colorgin. Ele é perfeito, né? Ele é perfeito, a gente tem ele aqui, ele não é um verniz fácil de achar, viu gente? Ele é bem complicado para achar. Mas aqui na Giartisté. Mas na Giartisté, tá? É o meu verniz de acabamento, para todas as minhas peças de gesso, tá? Em cima de Silver Bright, só verniz spray, tá? Se não quiser usar verniz, só lustra. Espera lá os dois dias, eu não vou pegar a minha peça que eu acabei de fazer e vou lustrar, porque eu vou tirar tudo que eu pus, tá? Eu vou esperar uns dois dias, aí eu vou e lustro. Mas eu tenho que esperar pelo menos dois dias para fazer isso, tá? Ou então, usar o verniz spray. Esse verniz, gente, ele rende muito. É uma camadinha só que você joga. Uma camadinha. Não tem essa coisa de ficar repetindo o verniz. E ele não mancha, ele não escorre. Eu sempre fui muito arredir a verniz spray. Apanhei demais de verniz spray. Mas esse aqui, eu só tenho elogios para ele, viu? Econômico, satisfatório, resultado muito satisfatório e fácil de aplicar. Muito fácil. A única recomendação em relação a esse e a qualquer outro verniz spray, é fazer esse movimento aqui, ó. Que vai e vem. Ficar uns dois minutos fazendo isso, tá? Eu não vou fazer forte, porque esse bagulhinho incomoda, tá? Mas se não fizer isso daqui, não usa. Fica dois minutos fazendo isso. Nunca assim, tá? Assim. E pronto, tá? E bate. Ele seca rapidinho. Até isso, tá? Ele seca rapidinho. Ele é perfeito. Foi o meu elenco. Foi o meu elenco. Lulu, muito obrigada mais uma vez. Para você ter se disponibilizado a nos ensinar mais uma técnica linda, né? Como sempre. É bonita. Gente, olha o triozinho, gente. Olha isso aqui. Vamos tirar esse menininho de cá. Olha aqui. Olha esse triozinho. Vê se isso não é gostoso demais da conta. Lindo, né? Esse trio é maravilhoso, gente. Olha isso. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje, ó, tinha muita gente nos assistindo, viu, Lulu? Legal, achei que legal. Obrigada, pessoal. A gente agradece demais, agradece os elogios. Quem quiser, entra em contato com a gente aí pelo WhatsApp. Já quem não anotou o número da Lu para o curso online, manda uma mensagem no WhatsApp da loja que a gente passa o telefone dela. Isso mesmo. Tá? Muito obrigada. A gente vai encerrar as lives aqui. Aos poucos. É, aos poucos. Então, vou encerrar aqui no YouTube. Quem tiver no Instagram, converse mais um pouquinho com a Lu que a gente vai encerrar aqui uma por uma. Isso mesmo. Ó, Lu, eu sinto que no Instagram, qual a diferença entre a pátia metálica e o translúcido da Silvério? Da Silvério Brite? Da Silvério Brite, né? O translúcido? Sim. Ele é mais apagado, né? Tudo é pátia na cera, né? É saber a onde você vai aplicar. Cada um tem uma função, né? Mas todas elas são pátia na cera. Se for essa daqui, né? Se for essa. Obrigada, obrigada, parabéns, Lu. Obrigada, gente. As cores usadas nesse anjinho foram as mesmas usadas no anjinho que já está pronto? Sim? Sim. Tchau.